Seis meses após a operação da polícia na Cracolândia, a situação na região continua praticamente a mesma. Nossa equipe percorreu as ruas do centro e flagrou pessoas consumindo crack ao ar livre. Em plena madrugada, este homem de roupa preta prepara um cachimbo para consumir crack. A cena é acompanhada por outro usuário de drogas. Eles passam horas consumindo entorpecente. O dia amanhece e os moradores de rua se aglomeram em outro ponto. A fumaça não para. Alguns se movimentam inquietos. Outros parecem estar em transe. A rotina é a mesma nas diversas ruas da região conhecida como Cracolândia, onde mais e mais grupos se reúnem para compartilhar o vício. A nossa equipe acompanhou a movimentação no centro de São Paulo, entre os bairros de Santa Ifigênia e Campos Elíseos, por cerca de cinco horas. A situação é tão preocupante que chega a dar medo de andar a pé pela região. Eu conversei com vários comerciantes, mas a maioria prefere não gravar entrevista. Mas todos confirmam, porém, que a presença de traficantes e usuários de drogas voltou a ser constante. A gente não sabe o que pode acontecer. Esse pessoal, tudo maluco aí, né? Tudo doido de droga, sei lá o quê. Não tem como a gente estar seguro. Este comerciante, o único que aceitou gravar entrevista, diz que o clima de insegurança reflete no movimento da loja, e que já demitiu funcionários por isso. Tive que mandar dois funcionários embora. Se eu mandei dois funcionários embora, é porque meu movimento caiu. Sempre existiu esse pessoal aí, mas era muito menos, né? Então, assim, não atrapalhava em nada. Mas, dos últimos anos para cá, veio crescendo de tal forma que hoje está impossível de trabalhar. A Operação Centro Legal do Governo do Estado, realizada desde 3 de janeiro, já levou 785 pessoas para internações e tratamento contra dependência química. Mais de 500 foram presas em flagrante por porte ou tráfico de drogas. Depois que a polícia chega em um dos locais onde eles se concentram para consumir a droga e para dormir, muitos vão embora. O que fica é a sujeira. Mas eles não somem por muito tempo. Apenas mudam de lugar e voltam a se drogar. Nem mesmo a presença de uma base da polícia militar inibe o vai e vem dos usuários. Eu não entendo muito, mas pelo pouco que eu vejo aí, realmente a polícia está de mãos atadas. Eles, com esse negócio de direitos humanos, essas coisas aí, eles não podem realmente, eles não podem estar fazendo nada. A produção do Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Justiça para questionar a situação na Cracolândia. Mas a assessoria de imprensa informou que apenas a secretária, Heloísa de Souza Arruda, poderia falar sobre o assunto, mas que ela está viajando. E aí E aí Obrigado.